Pessoal, senhor presidente, nós precisaríamos de mais de um minuto para trazer uma reflexão a essa casa. Infelizmente, de forma absolutamente telegráfica, mas pensando nos trabalhadores e no salário mínimo criado lá na era Vargas, na década de 40, como o maior e mais importante instrumento de distribuição de renda nesse país injusto, nosso voto não obedece a seguinte compreensão, atrelar o PIB com um PIB negativo que está se vislumbrando, significa não dar aumento real nenhum. Nós reconhecemos que houve um aumento objetivo em alguns anos passados, mas essa regra contra a qual inclusive nos insurgimos em 2011, que vai ser prorrogada agora, impede o debate ano a ano com as organizações dos trabalhadores sobre um aumento real. Fica tudo isso engessado por um indicador econômico e, claro, o capital hegemonizando as relações de trabalho e o trabalhador prejudicado nesse sentido. Nós queremos debater esse tema. Nós queremos, diante de cada nova conjuntura, inclusive econômica, uma reapreciação da lei e não esse engessamento que prejudica os trabalhadores, os aposentados e pensionistas, então nem se falhe. Obrigado. Obrigado.